Tchau, tchau. 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 Cuidado. Tchau. 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 Eloi. 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 Peb. Mãe de todos você sobreviveu. Achei que tinha morrido. Os outros estão... Não, não. Feridos, mas vivos no geral. As máquinas arrasaram tudo, mas depois se foram. Elas marcharam para o ápice, levando aquela coisa com elas. Cuide dos outros, Peb. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eloi, vá. Nos atrairemos. Vão enfrentar o ventadeiro sol, demônios da sombra. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Pone. Mas... Mãe de todos você, me mire. Jogos de Ramos. Mãe de todos vocês... Ele está sobrenaturada ou não. Começou... Haji está transmitindo. Começou... Se Haji iniciou o sinal, ele deve ter cruzado as defetas. Os morreram. A vanguarda de Arad. Tenho que chegar lá. Tenho que continuar... Seguir em frente... Eu sabia que seria... Fácil. Tentam sem moleza. Eloi! Eloi! Bem, vocês viram. Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, eles que sucumbiram. Não temos muito tempo. Tenho que enfrentar Hades. Não sozinha. Minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. O Diabo Metálico vai morrer. Melhor estocar suprimentos. Última chance. Vou contraction. 1機 de.. 2. . 1機 de... 3機 de... 2機 de.. 3機.. 2機.. 1機 de.. 2機 de.. Estfr release! Tchau, tchau. A chegada da entidade foi antecipada. A entidade não cessará a transmissão. Ao contrário, os cálculos são precisos. A presença da entidade foi prevista desde o início. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda dá tempo de acabar com as armas. Cuidado, trouxeram reforços. Todos vocês, foco nas novas máquinas. Cuidado, trouxeram reforços. Pegamos ela. Vencemos os inimigos da Deus. Ok, ainda dá tempo. Eloy, ele nos ignorou. Está indo atrás de você. Ok, aí vem ele. Não! A... 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 Ah... A.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para curar o mundo. Só um pouquinho. Bom, acho que por hoje é só Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Tchau. 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 Tchau.